Paulo, zona norte da cidade, o suspeito roubou os celulares das vítimas, moradores ali do bairro. A sensação é de insegurança total. Repare nessa imagem, um grupo de jovens conversando na rua Luiz Antônio Freire. Um homem chega em uma moto. Ele é um criminoso, fica pouco tempo no local. Um roubo que dura poucos segundos. Foi essa câmera que registrou o assalto. Cinco adolescentes estavam sentados nesta calçada conversando. O homem chegou, anunciou o roubo, mas não mostrou nenhuma arma e conseguiu levar dois celulares. Essa moradora do bairro que preferiu não se identificar foi quem encaminhou as imagens para a PM. Porque eles sempre estão aqui na frente, né? E a gente nunca vai imaginar acontecer isso na porta de casa. Eles estavam tudo conversando. Eu nem vi, na verdade. Eu vi o vídeo de hoje cedo que meu vizinho mostrou na rua, né? Para o grupo. E eu peguei e encaminhei para a PM pelo ATS. Porque a gente precisa de mais segurança e não é a primeira vez. Nós fomos na casa onde moram as vítimas. O clima ainda é de insegurança. O pai de um adolescente de 15 anos ficou revoltado com a situação. O assentimento é ruim, né? O assentimento é de vingança, né? Vontar de ir atrás e pegar o cara e dar uma cabaçada de pau, que é o certo. São diversos relatos de ocorrências no Jardim São Paulo II, que fica na Zona Norte. Os moradores investiram em equipamentos de segurança, como cerca elétrica e câmera. Mas não intimidam os criminosos. Entraram na residência aqui em cima. Eles vivem tentando arrombar aqui, tentaram arrombar. A gente viu derrubar e isso foi embora. Mas sempre tem alguma coisa acontecendo. E a gente precisava de mais policiamento aqui, sim. As crianças ficam brincando aqui. Já não é a primeira vez que eles assaltam aqui na rua. Já assaltaram a casa da mulher ali, levaram um monte de coisa. É a primeira vez. A PM está procurando o assaltante. Quem tiver informações deve denunciar. A gente gosta muito de ficar conversando com os vizinhos aqui, com as crianças, brincando. E não pode. Como que a gente vai fazer? Você trabalha o dia inteiro, tudo. Daí a noite você quer relaxar e não pode, por causa da insegurança. A insegurança é muito grande? Muito grande. Tanto de manhã quanto à noite, à tarde, não tem hora. Eu falei hoje, na hora do Tarabontista, quando eu recebi essas imagens e mostrei aqui no programa. Eu falei, você já pensou o pai vendo uma cena dessa? Você imagina, tinha acho que quatro ou cinco meninos lá em frente à casa. Porque eu sou do tipo, eu sou da época em que viver na frente de casa, brincando, jogando futebol, era a coisa mais normal do mundo. Na época de 80, 90, até comecei nos anos 2000, já começou, já é diferente. É diferente dessa época do bebezinho aqui, que é só pipa no ventilador, aqui, olha, dentro do apartamento. Celularzinho aqui, assim, olha, com os grudados, olha, videogame. E aquelas outras coisas que a gente não pode falar por causa do horário. Então, assim, mas na minha época de moleque era o quê? Colocava tijolo, assim, na rua. Nem passava muito carro, né? Porque naquela época era difícil, né? Mas na Alemanha tinha uma bicicleta, né? Na Alemanha tinha uma bicicleta. Então, por isso que o pessoal jogava bola na rua. Colocava pedra ou chinela ali, né? Aqueles havaianos, aqueles havaianos que quando arrebentavam, o pai pegava o preguinho e colocava lá embaixo, assim, ó. Colocava lá, porque é alternativa. E aquilo era danado pra arrebentar aquela corrente, assim, né? Arrebentava, que ele desgastava, colocava o prego lá. E ali a gente jogava bola. Colocava o chinelo do lado aqui e jogava bola. Já chutou? Já chutou o meio fio? Já arrancou aquele tampão do dedo, assim, ó? No meio fio? Não, você não é dessa época. Não deve ter feito isso de jeito nenhum. Já sabe o que é isso, bebê? Chutar o meio fio? Não tem perigo nenhum. Nunca chutou, nunca deu uma dedada no meio fio. Entendeu? Bicho de pé, já teve? Bicho de pé não sair, não. Aí não, bichinho de pé. Bicho de pé andar descalço. Entendeu? Freirinha, então, não deve ter, né? Rapaz, freirinha não deve ter. Pezinho de mocinha. Ó, vamos falar mesmo assim, um bebêzinhozinho que não sabe nem o que é isso. Pai, mas o quê, né? Então, a molecada não vive. Ela vivia. Rapaz, bicho de pé era febre em tudo quanto é mulher. Se não tivesse bicho de pé, não era adolescente. Piolho, então, meu pai do céu. Entendeu? Uns boysão, assim. Eu parecei que era essa uva que estava aqui hoje. unsere pirulho daquela época. Acho que hoje nem existe mais, né? Então, a gente podia ficar na rua brincando com a molecada. Brincando, jogando bola, brincando de bets. Sabe o que é bets, bebê? Sabe o que é bets? Então o bebê pelo menos sabe o que é brincar de bets Então assim, esconde, esconde Sabe o que é isso? Esconde, esconde Estão dando um negócio Não é só isso Não é só soltar a pipa no elevador No elevador também É bem o tipo dele, no nível dele Então a gente brincava Hoje você passa nas ruas e não encontra ninguém na rua Ninguém Quando você encontra uma família Com os meninos ali conversando, se divertindo Não estão mexendo com coisa errada Estão lá brincando, conversando Que coisa mais gostosa do mundo, cara Que saudade que eu tenho nessa época Daí vem um vagabundo desse que você viu aí no ar Você viu a imagem dele Chega lá, vê que são só adolescentes São meninos ainda Aterroriza, amedronta e pega o telefone deles E desaparece Eu queria mesmo que todos os pais saíssem na hora Se imagina cinco pais chegando Ah, tá roubando meu filho Cada um com um pedaço de madeira Mas dá só uma no lombo Não precisa dar em outro lugar pra não machucar Só pra não machucar o lombo, né? Dá do lombo, só aqui, ó Dez tombos diferentes Um diferente do outro Ah, tá